Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tá o DJ Pedro, né? Pra vocês mulheres Cansada de tudo, coração espedaçado Ela pediu divórcio e não quer mais casamento A tensão era luxo, o amor dele era falso Que dia favorável, ela quer curtir o momento, ó Em plena sexta-feira, tá toda produzida Chamou as fechamento pra curtir aquele bailão A novinha botonete, aquela maluquinha Valorizou a vida, apertou o play no mundão Virou o copão, tá sem noção Com a mão no joelhinho, batendo o bundão Virou o copão, tá sem noção Virou o copão, tá sem noção Com a mão no joelhinho, batendo o bundão Virou o copão, tá sem noção Virou o copão, tá sem noção Batendo o bundão, batendo o bundão Batendo o bundão, bom, 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 bom Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Cansada de tudo, coração espedaçado Ela pediu divórcio e não quer mais casamento A tensão era luxo, o amor dele era falso Que dia favorável, ela quer curtir o momento Em plena sexta-feira, tá toda produzida Chamou as fechamento, pra curtir aquele bailão A novinha botoné, aquela maluquinha Valorizou a vida, apertou o play no mundão Virou o copão, tá sem noção Com a mão no joelhinho, batendo o bundão Virou o copão, tá sem noção Com a mão no joelhinho, batendo o bundão Virou o copão, tá sem noção Com a mão no joelhinho, batendo o bundão Batendo o bundão, batendo o bundão Calma aí Batendo o bundão, não, 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 não Batendo o bundão, ah Batendo o bundão Batendo o bundão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo